O vento Já começa a soprar Sobre este povo Os anjos Vem descendo Cheios de novidades O pago e toda a enfermidade Agora vão cair no chão Vai sair daqui dando glória Dizendo Dizendo Está caindo chuva de vitória Está descendo chuva de unção Sinto a chuva invadindo agora Inundando teu coração A luz de poder Pra levar você O pago da vitória O pago da vitória O pago da vitória O mal e toda a enfermidade Agora vão cair no chão Vai sair daqui dando glória Dizendo Dizendo Está caindo chuva de unção Está caindo chuva de vitória Está descendo chuva de unção Sinto a chuva invadindo agora Sinto a chuva invadindo agora Inundando teu coração Inundando teu coração A luz de poder Pra levar você O pago da vitória Te faz vencer Vencei Vencei Vencei